Salve, salve galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Fiz pra caramba galera, agora o iFood aceitou meu cadastro, mano, depois de um ano, mais ou menos, uns anos e cinco meses, né? Cara, puxa, moça. Ô, foi um ano e cinco meses ou um ano e seis meses, mano? Ah, um ano e cinco, né? Ô galera, ó, demorou, mano, nossa. E eu não ia querendo rodar no iFood, aí eu tava rodando com a conta do primo do Emerson, então eu já fiz uns correos aí como que faz, entendeu? Falei, ah, não, eu quero a conta emprestada pra mim saber como que entrega, sabe, as coisas. Aí agora aceitou minha conta, mano, agora é só alegria. Bora pras entregas, né, Beisola? Chama o bebê, que eu vou atrás de melhota. Aqui ó, galera, vou até mostrar pra vocês aqui a verdade, ó. O retivo do iFood, ó, não sei se eu não fiz nenhuma rota ainda, não fiz nada. Uma fotinha do pai aqui no canto. O celular tá destruído, mãe, vai fazer o quê? Nenhuma rota, ó. Ah, eu peguei a bolsa do Beisola aqui pra fazer umas entregas. Eu vou mostrar pra vocês aí, galera, meu primeiro dia no iFood. Vamos ver se tá bom, né, se a conta vai tocar, né, porque é conta nova. Geralmente quando a conta é nova... Geralmente quando a conta é nova, ela demora um pouco, sabe, pra você poder pegar um score. Mas vamos ver, né, mano, vai que a gente tem sorte. E bora pras entreguinhas, colocar câmera no capacete e acompanha nós aí, galera. Deixa bastante like, se inscrever no meu canal. Logo depois já vou estar gravando um vídeo à noite pra poder postar pra vocês. E bora lá. Aí, ó, porte aí disponível. Já ficou aqui, ó, estamos procurando rotas pra você. E agora é só esperar, galera. Assim que eu vou tocar primeiro eu volto com vocês, beleza? Pra não enrolar muito. E aí, galera, beleza? Como vocês viram, eu não consegui estar gravando na hora com a câmera, mas eu gravei a tela do solar. Tocou uma entrega aqui perto na churrascaria. Ó, não vai dar pra vocês ver que tá muito sol, mas é bem pertinho mesmo. Eu tava almoçando na hora, por isso que eu não consegui gravar. É, a churrascaria aqui já, ó. Vamos dar a chegada já. Aí você segura também, ó, pra dar a chegada, ó. Cheguei na coleta. Essa coleta vai ser um looping. Um looping é quando você pega a entrega aqui e entrega em dois lugares, sabe? Dois, duas casas diferentes, estabelecimento. Então vou ali pegar a entrega ali, ó. Senão vou chegar gravando que o marido do pessoal não gosta. Ó, já volto com vocês. Aí, galera, peguei as duas entregas ali. Como vocês viram, eu vou colocar a imagem do celular que eu tava gravando na tela pra vocês. Vai ser dois locais diferentes. Ficou aqui no GPS já, já joga certinho o direito da pessoa. E coro nas entregas. Então, galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando bastante like aí. Não esquece de se inscrever no meu canal. Deixa ideia de vídeo que a gente tá trazendo pra vocês. Os irmãos, os vídeos de entrega eu trago pra vocês. As melhores mãos que fazer a entrega, sabe? Só comenta aí abaixo que eu vou estar trazendo pra vocês. Boa noite. Não é boa noite? É. 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 Vamos ver aqui. aqui ó, beleza? Obrigado, hein? Obrigado. Falou. Aí galera, deixou o pedido com o cliente, ó, o primeiro. Agora vamos pra segunda rota. O GPS já joga certinho, ó, já aparece ele, ó, quando você finaliza uma. Aparece já pra você ir pra outra, entendeu? Você joga no GPS de novo. Rapidão. Você viu a pertinho essa entrega aqui, ó? Onde é 800 metros mais ou menos. Galera, hoje tá calor, mano. Deve estar uns 34, 33 graus mais ou menos. Vocês tem noção como eu tô suando entre os capacetes. Só usar um brabo. Vamos usar aquelas luvinhas aqui, ó. Mas hoje eu não vou usar, não. Hoje eu tô fazendo mais um vídeo pra mostrar pra vocês mesmo, que eu fui aprovado no iFood. Que eu faço entrega mais à noite, sabe? Porque eu tenho um serviço fixo de dia. A iFood é pra tirar um extra à noite. Olha o coleta, que louco. Da hora, hein? Então, ó, galera. Esse vídeo vai ser meio curto aí. Eu não vou fazer tantas entregas. Hoje é sabadão, é o dia de meu descanso. E pra gravar outros vídeos pra vocês. Olha o Mini Cooper aqui, ó. Esse carro é top, hein? A tiazinha vai dando seta. Não tô entendendo você. Eu não tô entendendo. Essa entrega aqui, ó. Pelo jeito vai ser... Acho que nesse apartamento aqui. Vou perguntar se é aqui que não parece, não. Oba! Beleza? Número 55 é aqui? Não. É aqui. Doutor Wilson, Dantas? Aqui tem apartamento 33 A3? Ah, então é... Ah, então acho que é aqui mesmo. Aí, galera, é aqui mesmo, ó. O endereço tá marcando errado. Mas tá bom. Agora que eu cheguei na entrega aqui, ó. Esse aqui vai ter um código, ó. Código do cliente. É, Moni... Ah, pode ser mesmo. É, gente tá inteligente. É, mas ficou pra manter um problema. É, mas vai ter um... Galera, eu fiquei quase 10 minutos ele esperando o cliente, galera. O cliente veio, pegou a marmita, só que tem os últimos 4 dígitos, né, do número. Alguns... Algumas entregas. É ver o cliente já vim com o número, não. Ele voltou lá, perguntou. Aí, você vê que a pessoa vem na lerdeia, sabe como que você tá nem pra nada. É complicado, viu? Tem cliente que não colabora, mas fazer o quê? Vou lá pra frente. Aí, ó, essa entrega que fiz, ó, esse loop, deu 7,43. Se for ver, foi uma entreguinha perto, deu no máximo um quilômetro. Só que foi duas, entendeu? Foi uma mais uma ali, outra pra lá. Mas tá bom, assim dá pra fazer o dia. Agora, só esperar tocar outra, e assim que tocar eu volto com vocês, beleza? Pro vídeo não ficar muito paradão. Ó, o Santanão azul, nunca vi na vida, da hora. Aí, galera, ó, se hoje eu não fizer entrega, não estranha não, tá? Que é o primeiro dia da conta, então o primeiro dia é ruim mesmo. Até pegar um Scorpion, umas entregas, demora um pouco. Vamos subir aqui um pouco pra área mais central da cidade, pra ver se chama. Porque o que eu percebi hoje não tá muito bom, não. Mas quem já tem a conta um pouco mais velha, sabe? Depois que vai passando as entregas, vai ficando boa. Tem o pessoal ganhando bem já. É, ó, só fiz a entrega até agora. Galera, mano, eu tô quebrado. Eu fiquei quase uma hora lá no centro, esperando pra tocar, não tocou nada. Já passou do almoço, que era não de tarde, depois que passou do almoço, Então é caída, né, pessoal? O pessoal aqui tá mais nas entregas, tá ligado, mano? Ah, é? Bom, é? Igual eu falei pro pessoal aqui, a conta nova, mano, demora. Demora. Até começar a crescer teu score, mano, demora não. É, eu também não posso deixar ligar o aplicativo tarde. Você liga depois do meio-dia, não vem. É, eu liguei depois do meio-dia, mano. Eu já acordei tarde, né? Você liga e ligar nove e meio o aplicativo, aí o dia vem. Aí você vai ver o bagulho estralar à noite, mano. É só, galera, mas não desiste, mano. Então, ó, você tem que trabalhar bastante, mano, que a hora vai chegar. E aí, galera, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa bastante like, se inscrevam no meu canal. Comentem aí mais abaixo que eu vou estar trazendo mais vídeo. Eu vou gravar um vídeo lá pra segunda ou terça à noite que eu vou fazer as entregas e eu vou gravar pra vocês, que é melhor à noite, eu prefiro à noite. Dia muito calorzão, mano, e eu trampo no desemprego, né? Então, galera, se vocês gostaram, deixa bastante like, se inscrevam no meu canal, no canal do Gaiçola, né, pessoal? Pra ver as novidades aí, ó, as novidades aí, ó, que vai trabalhar no Gaiçola. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou, valeu. Tchau, tchau.